Bom dia, bom dia pessoal, ótimo salve para todo mundo, tudo bom? Tudo bom. Está dando uma olhada aí no banheiro? É? Ontem, ontem ficaram aqui, ó, não sei quem foi, ligou esse ventilador, acho que nós esquecimos. Esqueceu ligado. Ficou a noite inteira. Ixi. Nós sim. Ai, ai, ai. É, alguém que acabou deixando ligado. Vamos sentar. É, deu uma sacada. Olha aí, é. Está tudo bom? Está tudo bom. Hoje está bom, não está nem frio, nem calor, né? É, está bom. Hoje não está, não está frio não. Está bom. O senhor quer, o senhor quer, o senhor quer dar uma volta lá no lago, ver como que está ficando lá, que estão mexendo lá? O que estão mexendo lá? É, no lago, umas partes lá. Quer dar um pulo lá, dar uma olhada? Vamos. É, então vamos. Vai dar uma olhada lá. E o que estão fazendo lá desse cara? É, vai aumentar a parte de cima lá. Eu não sei o que vão fazer direito. A parte de cima vai aumentar lá. Ah, é? É. Quer dar um pulo lá? Vamos. Estou com o carro ali fora já, mas eu venho lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.